Oh oh oh, oh 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 Não vai se apaixonar Oh 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 Eita lá a cadeira que eu sei Seu sotelho, olha a voz não mexe Se é que segue o meu conselho Se que te enlouquece, a milhão já tia Você e deseja, sou a sua fantasia O que você quer, vira nossa frente Toma, era um moço ou dançarina O seu nome é forte, faixa inocente Realiza o seu mar, eu desisto e despedi Que nessa brincadeira vale tudo Mas nesse jogo é o que te confuso Tudo vai ser a mesma pena se parar Se tiver formação, não vai se apaixonar Você sabe que hoje eu vou quebrar sua rotina É sensualidade, eu tenho a lida Mas sem a noite eu queira se parar Chega com vontade só Não vai se apaixonar Não vai se apaixonar